Ei jovens, tudo bem? Eu sou Luciano Filho, bem-vindos ao Sábado 14 E para finalizar essa série de vídeos, nada mais justo do que focar no Jason Voorhees O assassino de sexta-feira 13 Mas eu não vou falar da história do Jason sobre os filmes Eu vou falar das teorias que circulam na internet sobre o vilão Então vamos lá Pois é gente, Jason Voorhees é um dos maiores assassinos dos filmes de terror Ele matou mais de duas centenas de pessoas Então ele é um assassino e tanto E existem muitas teorias que envolvem o Jason Como ele ganhou os poderes Será que ele morreu afogado Será que o corpo dele foi encontrado Então eu vou falar sobre isso aqui, tá? Nenhuma dessas teorias que eu mencionar aqui são verdadeiras, são oficiais Mas são interessantes e eu acho que vale a pena falar sobre elas Jason Voorhees nasceu em 1946 E foi afogado no lago em Crystal Lake em 1957 Atualmente ele tem 1,96m de altura E pesa 115kg Além disso, o Jason tem a fama de ser imortal Porque não importa quantas vezes tu esfaquei ele Perfurei ele Quantas vezes tu tentes matar ele Ele sempre volta pra matar as pessoas Mas como será que o Jason conseguiu esse poder de ser imortal? Muitos dizem que a mãe dele fez um pacto com o diabo Lá quando ele morreu afogado E outros dizem que o Jason sempre foi paranormal Sempre foi um ser sobrenatural E uma das provas disso é justamente o fato de ele ser um garoto deformado Jason tinha uma deficiência física muito notória E provavelmente por causa disso ele sofria bullying Isso é mostrado em Fred vs Jason, inclusive No entanto, uma das teorias que eu mais gostei que fala do Jason É que toda vez que o Jason morre Mas quando eu digo é aquela dele parar de matar mesmo De cair no chão Quando ele volta, ele volta mais poderoso E mais deformado por conta desse poder Por exemplo, em Sexta-feira 13, parte 2 Quando o Jason começa a ser o assassino da franquia O Jason tem barba, tem cabelos Ele tem a deformação característica dele mesmo, né? Mas ele era bem humano também Ok, bacana Mas, Gene matou o Jason E quando ela matou ele Ele voltou à vida o dia depois Que foi em Sexta-feira 13, parte 3 Mas já no terceiro filme O Jason não tem cabelo, não tem barba E tá um pouco mais deformado E também tá mais forte Além de correr, ele não tá morrendo fácil Tanto é que no final A Christy tenta enforcar o Jason Ele se solta, né? E ela chega a falar Você não pode estar vivo Significa que o Jason sofreu, digamos Uma mutação Por ter morrido no parte 2 É uma curiosidade bem interessante Eu gosto bastante, né? E a história se repete de novo A Christy dá uma machadada na cara do Jason E o Jason morre de novo Só que na mesma noite Na sexta-feira 13, parte 4 No lado do decrotério O Jason volta à vida E dá pra ver que ele tá Mais deformado ainda A cara dele Além de careca E deformado Ele tá mais engiliado E parece que a deformação Que era só de um lado Se espalhou pro rosto todo E além disso Ele tá bem mais poderoso Que no filme anterior Isso aqui reforça a teoria De que Toda vez que o Jason morre de verdade Ele volta à vida Mas também volta mais deformado O parte 4 Como vocês sabem É quando o Jason realmente morre de vez E ele só volta à vida Lá em sexta-feira 13, parte 6 Então ele teve um tempo bem grande Pra se decompor Enquanto corpo em decomposição Então ele volta ali Praticamente como um corpo podre E acontece de novo Os eventos do parte 6 Que todos nós conhecemos Ele fica no fundo do lago E quando ele volta no parte 7 Ele já volta ainda mais deformado Tem áreas que são só caveiras Já do Jason Ele tá mais deformado Mas também ele tá mais forte E no parte 8 Ele volta ainda mais forte Como mais forte? Ele tem o poder De se teletransportar É estranho, né? É meio bizarro dizer isso Mas é verdade Tu pode correr, correr, correr Tu pode ser a pessoa Mais rápida do mundo Isso não importa Onde tu parar O Jason vai tá lá Pra te matar Então ele tem esse poder A mais, né? Que dá uma vantagem enorme Pro Jason Em relação às suas vítimas No parte 8 E mais uma vez Fortalece essa ideia Que como ele morreu no parte 7 E ele ressuscitou no parte 8 Ele voltou ainda mais forte E isso se repete No Jason vai para o inferno Como eu mencionei Em um dos meus vídeos Existe um quadrinho Onde faz a ligação Do Jason ataque em Nova York Pro Jason vai para o inferno E no Jason vai para o inferno O Jason não tem mais corpo Ele é uma entidade É uma espécie de demôniozinho Que tem o poder De passar de corpo em corpo Então ele tá Ainda mais poderoso Que no filme anterior Então Se vocês repararem Nessa teoria A cada filme O Jason vai se tornando Mais forte E mais deformado E eu acho isso muito legal É uma teoria Muito bacana Que Faz uma ligação interessante Na franquia Mas também, né? Pra quem não gostar dela Pode jogar ela toda no lixo E pode simplesmente dizer Que Crystal Lake É amaldiçoada E a região O solo Por ser podre Faz o Jason voltar à vida Todo o tempo É legal É justo É válido Então tem pra todo mundo aí O Jason Voorhis É um grande vilão É imortal Como todo mundo sabe E Essas são algumas das teorias Que eu vi A respeito dele Se vocês tem alguma teoria Sobre o Jason Vou aqui Dê a opinião de vocês Falem sobre ela Que eu respondo Se for necessário Ok? Então é isso, gente Tô terminando aqui A trilogia de vídeo Espero que vocês tenham gostado Então Até o próximo vídeo Tchau